Oi, 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 meus brilhos do céu, tudo bom contigo? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E na make de hoje a gente vai fazer esse olho aqui maravilhoso que eu vou colocar na tela pra vocês, tá querida? Olha essa make, olha essa make, perfeição. Então é esse olho que a gente vai fazer hoje, já vim com a minha pele feita, tá queridas? Se você quer aprender aquela pele maravilhosa, toma, toma aqui o link, tá aqui em cima, acessa ali, vai assistir o vídeo, vai fazer uma pele aqui, ó, maravilhosa, tá queridas? E a sobrancelha preenchida, a gente vai fazer o seguinte, tá, como a gente sempre faz aqui nesse canal. Vou vir com o olho pronto, tá, e o outro olho eu vou fazer aqui junto com vocês, que a gente vai direto ao que é o ponto aqui nesse canal. Então vamos embora, vou ali fazer o outro olho e depois volto pra fazer esse olho junto com vocês. Finalizei um olho, olha aqui que maravilhoso que ficou, fiz a transição com o glitter, fiz os flocos de neve, olha esse cutie quiz, que perfeito. Vamos agora começar então a fazer este olho. Eu tô apaixonada nessa make, eu tô apaixonada, eu tô apaixonada. É um pouco difícil, é um pouco difícil, mas nada impossível, tá bom? Vamos começar então. Vou começar então com a paleta da Aldurana, tá, com esses tons de azul aqui maravilhoso. Vou começar usando esse tom aqui, tá, e a gente vai primeiro depositar a sombra, fazendo o seguinte. E aqui, ó, vocês vão fechar como se fosse um delineado. E agora é só depositar a sombra. Depositei a sombra, agora eu vou vir com esse tom aqui, tá, com esse pincel aqui, língua de gato menor, e vou depositar aqui em cima. Depositei a sombra, agora eu venho com o pincel de esfumar, e venho esfumando por fora aqui, ó, em movimentos circulares. Feito isso, agora eu venho com o cotonete e demaquilante, tá, eu tô usando esse aqui da Nivea, bifásico. Molho um pouco o algodão, tiro o excesso na palma da minha mão, e venho limpando pra fazer o cut crease. Feito isso, agora pra fazer o cut crease, eu vou fazer o recorte com essa paletinha aqui da Jasmine, tá, com esse corretivo aqui. Feito isso, eu venho com a esponjinha, e vou dar batidinhas. Agora eu volto com a primeira sombra que a gente usou, depositando aqui no cantinho. E em seguida, o segundo tom por cima, dando arrastadinhas, tá. E agora eu venho depositando o tom mais clarinho. Pronto, feito isso, eu vou vir fazendo esse traço no cut crease, com tinta branca facial da Color Make, tá. Pega um pouquinho aqui, ó, num pincel fininho. Feito isso, eu vou começar a depositar os glitters aqui perto dos meus cílios, tá, fazendo o degradê que a gente fez aqui neste olho. Deposito a cola de cílios, a cola de cílios que eu estou usando é a da Macrylan. Agora eu venho com o pincel fininho, tá. Vou começar por esse azul aqui, esse glitter que eu estou usando aqui. É maravilhoso. Ele é flocado, então eu gosto de pegar só o farelinho e depositar. Depois de depositar este azul, vou depositar o azul mais clarinho, fazendo a mesma coisa. E aqui no final eu deposito este. Ele é maravilhoso, né, gente? Meu Deus do céu. Marangoso. E pronto. Agora o que a gente vai começar a fazer, tá, a parte mais difícil dessa maquiagem, que é os flocos de neve, tá. Com o mesmo pincel que eu usei para fazer o risquinho branco, vou começar a fazer os flocos de neve, tá, com a mesma tinta branca da Colormick, tá, queridos. Agora, ó. Pai nosso, Deus amém e vamos embora. Comecei pelo grande, então vamos lá, né, gente. Peraí. Fico até nervosa. Vou pegar o espelho aqui pra ficar um pouco mais perto, tá? Fico até nervosa. Um já foi, agora vamos para o próximo. Mais um feito, agora vamos para o último. Nem é tão difícil, né, gente? Nem é tão difícil. Molezinha, só que não é. Agora, queridos, depois de fazer esse sufoco, passar esse sufoco nervoso, entendeu? Ai, meu Deus. A gente vai vir, ó, com cola de cílios, aplicar aqui no meio, ó, do floco de neve. Pra aplicar a pedrinha do glitter, tá? E vamos colar aqui. Pronto. Prontinho. Máscara de cílios. Vou colar aqui um cílios, entendeu? Um bem cílios mesmo. Vou colar esse aqui, ó, já mostrei pra vocês essa paletinha da Hello Mini. Colado os cílios, agora eu venho com um pigmento azul. Na linha d'água eu vou aplicar o Paint Stick da Color Make, tá? Vamos embora aqui com ele. Estamos quase nos finais. Primeiro, então, o pigmento azul. E na linha d'água, Paint Stick da Color Make, tá, gente? Meu cérebro já não tá mais funcionando, meu. Só que peraí. E pronto, make finalizada. Agora vamos para o batom. Vou usar esse batom nude da Dylos. Maravilhoso. Venho com o blush, pego um pouquinho no dedo e aplico por cima desse batom nude. Só no centro da boca. E venho aplicando o gloss. Esse aqui é o da Max Love. E por último, vou aplicar o fixador. E esperar secar. Pronto, meus bolhos do céu. Make finalizada. Olha só essa make de respeito aqui. Tá, queridas? Pronto para arrasar no teu Natal. Espero muito que tenham gostado. E aproveita o tutorial para aprender essa make maravilhosa. E tchereis. Se fizer, me marca que eu quero ver. Me segue lá no meu Instagram, que lá também tem várias fotinhas de make. Maravilhoso. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.